Pessoal mostro para vocês um pau d'água, um Dracena Fragas, veja aí, é a Kokedama que eu tenho há quase um ano. Mostro para vocês a Kokedama de Dracena Fragas, ou pau d'água, conforme você queira chamar. Veja que linda que está, tem quase um ano que eu tenho ela na Kokedama, com esfera de músico, vou tirar aqui para vocês verem, olha só, já está precisando de um vaso maior, Kokedama, metade raiz. Deu super bem pessoal, se vocês ainda não fizeram uma Kokedama de Dracena Fragas, faça, está super bem na Kokedama. Uma planta coringa se você quiser utilizar para fazer uma Kokedama, essa aqui é belíssima. Essa Dracena Fragas é uma planta coringa para você fazer aí sua Kokedama, está certo?